Nobres Cavaleiros, estamos a três léguas do Vale dos Reis. Vocês devem estar pensando, eu deveria ter passado em Navênia, ouvido uma valsa, ter tirado a minha amada para dançar, mas o que temos aqui é apenas solidão, deixamos as pegadas no frio, nos perdemos e depois nos reencontramos e agora nós vamos passar pelos raios e trovões e saberemos que mesmo que o rio mude o tempo todo, ele ainda permanece mesmo. É assim a prima era. Suas donzelas disseram para vocês antes de partir, por que não ficar? E vocês pensam, por que não voltar, se no fim nosso amor, nossa família, é isso que vale? Mas eu digo por que você vai ficar, porque eles querem destruir nossas mulheres e nossos filhos, querem destruir nossas cidades. A canção pode cessar, a prima era amanhã pode se reinventar, mas nós venceremos essa batalha. Se tudo aquilo que há em ti, para ti, te faz sentido, nós venceremos essa batalha. E nós voltaremos para cá e ficaremos um pouco mais com os nossos. E formaremos uma nova primária, livre do domínio do lubu, de quem ousar ameaçar a nossa liberdade e de quem ousar vai ameaçar a nossa liberdade. Veja o bem nobre dos cavaleiros. Porque nós somos a patrulha da noite, mas hoje passearemos com nossos cavalos sobre a luz e obliteraremos nossos inimigos. Avante cavaleiros! e um 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 um